Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre o e-mail marketing. O que seria isso? É uma estratégia de relacionamento com o seu cliente ou potencial cliente. É utilizado também para a venda, tanto em lançamentos como para produtos perpétuos. Então, vamos lá. Você precisa se relacionar com o seu cliente de uma forma mais estreita. Quando você faz a sua comunicação nas redes sociais, você está ali atirando para tudo que é lado. Depois que você definir a persona, você vai atirar um pouco mais focado. Mas, mesmo assim, você está falando para um público genérico. Quando você está utilizando uma técnica de e-mail marketing, você já tem a possibilidade de falar, por exemplo, diretamente com o nome do cliente. Se você capturou esse nome no momento que você conseguiu o e-mail dele, você pode estar se relacionando com ele através do seu nome. E isso aí gera um contato muito maior, gera engajamento muito maior. E você pode também, através de pesquisas simples, identificar o interesse desse cliente. Vamos dizer que você mandou um e-mail sobre um vídeo relacionado sobre qualidade de vida. E as pessoas, a pessoa não clicou, não teve interesse sobre isso. Bom, você já sabe que aquilo ali talvez não seja interesse daquele público. Você pode pegar e mandar um outro conteúdo. Então, é como se você estivesse fazendo uma pesquisa através de conteúdos que você vai informando. Quando você manda um conteúdo, por exemplo, sobre planejamento financeiro, e um monte de gente clicou para assistir, ou baixou o PDF, você automaticamente já pode identificar que aquelas pessoas têm interesse naquilo. E fazer um direcionamento na comunicação, na sua oferta, baseado nesse tipo de interesse. Então, o e-mail marketing é uma forma de direcionar melhor ali a sua comunicação. Enquanto nas redes sociais a gente atinge muita gente, no e-mail marketing a gente vai atingir uma quantidade menor. Para daí, a partir dali, gerar estratégias para poder vender um produto ou serviço. E basicamente existem essas duas estratégias. Lançamento ou vendas perpétuas. O que é isso? O lançamento é quando você gera a expectativa para a venda de um produto ou serviço. E você vai fazer isso ali poucas vezes durante o ano. Duas, três, quatro vezes. Você não vai fazer isso muitas vezes, porque senão ele vira um perpétuo. O perpétuo é aquele produto que está vendendo o tempo todo. Qualquer produto na loja é uma venda perpétua. Sempre tem produto lá na loja. Você vai no mercado, sempre tem arroz, sempre tem feijão. Isso é o que a gente chama de lançamento perpétuo. Está sempre disponível. A qualquer momento que a pessoa queira comprar, ela pode ir lá, clicar e comprar. Isso aí às vezes tira essa coisa da emoção. A pessoa não vai comprar pela emoção. Ela vai comprar porque ela realmente está precisando. Já no lançamento, a gente usa um pouco da emoção da pessoa, da escassez, porque aquele produto não vai estar disponível sempre. E aí a pessoa acaba comprando. Pode parecer um pouco estranho, mas existem realmente alguns momentos que são interessantes. É muito importante a gente utilizar a ética nesse momento para fazer a venda desse tipo de produto. Lançamentos também normalmente são utilizados quando você vai fazer turmas, que você vai ofertar alguma coisa. Por quê? Porque você tem que dar atenção àquele grupo. Então o perpétuo, você tem que ter toda uma estrutura para estar atendendo todo mundo que está entrando. Já no lançamento, você cria uma estrutura. Você pode até falar assim, olha, eu consigo atender 300 pessoas. Então você faz um lançamento, atende 300 pessoas, desenvolve aquela turma, ao final você faz um novo lançamento. Então depende muito da necessidade de cada negócio. Mas são técnicas aí que são utilizadas. E o meio marketing é muito utilizado também para auxiliar nesse processo de vendas. Tanto lançamentos como produtos ou vendas perpétuas. Então olha, você podeやって tirar essa estrutura. Obrigada. Obrigado.